Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui no meio da minha gripe, mas pra fazer mais um vídeo pra vocês de pergunta do dia, esses dias eu estive meio ausente aí, tô com a gripe bem forte, mas não quero deixar vocês na mão, vou responder uma pergunta bem legal que eu acho que vai ser bem bacana pra todos vocês que tem dúvidas em relação a questão da adaptação de cães na caixa de transporte. Essa é uma pergunta que veio esses dias, na verdade semana passada já era pra eu ter respondido, mas vamos lá. Pergunta é o seguinte, é, cadê, vamos lá, cadê, 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 é, primeiramente queria agradecer pelo seu conteúdo que você disponibiliza pelos ensinamentos sem linguagem. Obrigadíssimo, querido, conheci seu canal recentemente, percebi que tava fazendo muitas coisas erradas no relacionamento com meus cães, tô maratonando no seu canal e artigos do site pra fazer uma mudança de 360 graus, já implementei as caminhadas estruturadas, o exercício do place e o uso de guias unificadas. Maravilha, minha questão é, tô tendo dificuldades com o uso da caixa de transporte com um dos meus cães, ele é um este de um ano e oito meses, ele é um pouco inseguro, medroso, acho que ele acabou desenvolvendo um medo da caixa de transporte pelo fato de só usá-la quando levava ao veterinário, castração e etc. Como eu posso trabalhar pra essa associação negativa, pra desfazer essa associação negativa e criar algo positivo, já que a caixa de transporte é uma ferramenta tão importante pra cães medrosos? Muito obrigada. P.S. Sei que você vai me indicar uma ajuda profissional, mas no momento tô um pouco sem condições, acho que se for possível farei com você mesmo, você respondeu perguntas há algumas semanas atrás semelhantes, mas queria ter certeza que a solução seria semelhante antes de fazê-la e vou acompanhando você na live de domingo. Querido, muito obrigado pela sua pergunta, me perdoe não ter te respondido antes, mas vamos lá. Que massa que você tá indo no caminho certo, você já fez várias mudanças, você reconheceu que você tava fazendo de errado. Em relação a caixa de transporte, a minha primeira pergunta é, se você tinha uma caixa de transporte que você só usava pra essas viagens pro veterinário, muito provavelmente essa é uma caixa de transporte pequena pra um oeste, tá? Pequena no que eu digo, no sentido de ter ela em casa como ferramenta onde o seu cachorro dorme, descansa, se alimenta, enfim. Normalmente essas caixas de transporte de viagens, pelo menos as que eu vejo por aí, quando as pessoas levam os cães pro veterinário e voltam, tendem a ser umas caixinhas menorzinhas. E o oeste é um cão pequeno, mas não é tão pequeno assim. Então eu gosto de usar caixas de transporte, eu sempre recomendo o uso dessa marca da Variqueno justamente pela altura. Eu acho que muitos outros fabricantes têm umas caixas de transporte que até tem uma largura considerável, mas não tem altura suficiente. E quando eu falo de altura, é o cachorro ficar em pé de forma confortável. Não assim, se agachando, mas em pé de verdade, podendo ficar em pé tranquilamente, sabendo que sobra um espacinho em cima e tem espaço na lateral suficiente pra ele dar uma volta. Então eu acho que isso é primordial. Então veja direitinho as dimensões da sua caixa, dá uma olhada no link que eu vou deixar junto com esse vídeo aqui, dos modelos de caixa de transporte que eu recomendo. Segunda questão, é natural que o seu cachorro tenha criado uma associação não tão legal com a caixa de transporte, porque normalmente, pra um cachorro inseguro, as visitas pro veterinário normalmente são visitas que tem um certo grau de estresse. Então o seu cachorro associou a entrar na caixa de transporte e posteriormente ter uma experiência de estresse. O que você tem que fazer? Você tem que desconstruir essa relação. Fazer essa adaptação, você não precisa necessariamente de ajuda profissional. Se você for uma pessoa paciente e consistente, você consegue pôr isso em prática. Como que você vai fazer isso? Tenha a caixa de transporte na sua casa, num lugar específico. Dentro de casa eu gosto de ter as caixas de transporte no mesmo lugar, tá? Não fico movendo elas, mesmo sabendo que você pode mover se for casa, mas eu costumo deixar num lugar só. Coloca um colchonetezinho embaixo, deixa ela bem confortável. E o primeiro passo vai ser, só alimente seu cachorro na caixa de transporte, tá? É o ponto número um. Não tenha medo de fechar a porta. Eu acho que muita gente tem um problema nessa etapa da adaptação. Seja porque o cachorro treme, ou late, ou fica nervoso, ou a pessoa sente o cachorro não necessariamente tão confortável naquela hora. Mas a verdade é, ele precisa passar por isso. As coisas que você pode fazer pra ajudar é, só alimentação, só dentro da caixa de transporte. Isso já de cara vai criar uma associação melhor. E quando eu falo de alimentação dentro da caixa de transporte, gente, é... Pegou o potinho, trouxe pra dentro da caixa de transporte, chama o cachorro pra dentro da caixa de transporte, coloca-se. Se o seu cachorro não entra sozinho, põe uma guia nele, direcione ele pra caixa de transporte, coloque o potinho, feche a porta, dê um intervalo pra ele se alimentar. Pode ser que na primeira vez que você faça isso, se o seu cachorro for super inseguro, pode ser que ele não toque na comida, tá? Se isso acontecer, o que você vai fazer? Você espera um intervalo de, no máximo, 20 minutos, meia hora. Se ele não comer absolutamente nada, você abre a caixa de transporte, pega a comida, guarda, tá? Agora, isso não significa que ele não vai mais entrar lá. Você pode treinar ele, e as coisas que ele gosta, seja um brinquedo, um ossinho de ruê, tudo isso, a partir de agora, ele só ganha na caixa de transporte, com a porta fechada. Claro que você pode ensaiar o mecanismo de entrar e sair, é super bom você fazer isso. Você pode usar comida do dia, se usar se forração, você pode usar alguma coisa que o seu cachorro goste muito, pra fazer essa mecânica desse exercício. O importante é, da mesma forma que a gente marca o place como um exercício de duração, a caixa de transporte também é um espaço de duração, com relaxamento, porém, com contenção física. É a única diferença da caixa de transporte pro place. E a caixa de transporte, obviamente, vai ser uma ferramenta onde o seu cachorro vai ter como quarto dele, como espaço dele, que não necessariamente você está supervisionando ele ali. Exemplos, quando a gente sai, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai na padaria, enfim. Seu cachorro tá naquele lugar, descansando certinho. No seu caso em particular, eu acho que, eu toquei nesse assunto no início da pergunta, porque eu acho que o tamanho da caixa de transporte faz uma diferença enorme. Se ela é confortável, eu até gosto que tenha uma certa folga, assim. Por exemplo, aqui as minhas duas aqui, que é a Lucy, a caixa que elas usam é até relativamente grande pro tamanho delas. Não enorme, mas elas ficam bem folgadas lá dentro. Não é pra elas saírem correndo lá dentro, mas elas têm um espaço razoável, onde eu consigo, inclusive, colocar uma caminha dentro. E mesmo assim, tem um espaço bacana. Então, eu gosto de fazer da caixa de transporte o lugar mais confortável possível, tá? Tem um porém agora. Pra vocês que têm cães filhotes, destruidores, que comem cama, comem colchão, aí vocês têm que levar em consideração que isso pode não ser uma opção pra vocês agora, tá? Mas no seu caso, você falou que seu cachorro tem um ano e oito meses, pode ser que ele já esteja numa fase um pouco mais tranquila, não sei como é o comportamento dele dentro de casa, mas se ele não for um cachorro que tenha hábito destrutivo, fique à vontade de colocar um colchonetezinho, uma caminha, um cobertorzinho legal. Faça daquele espaço um lugar confortável. Não se desencoraje nas primeiras vezes. Tem cachorros que latem, ficam ansiosos, salivam muito. Às vezes o cachorro passa uma ou duas horas andando de um lado pro outro. É normal, porque o seu cachorro não está acostumado com aquele ambiente ainda. Nas primeiras semanas, assim, só alimente o seu cachorro na caixa de transporte. E se você quiser amanhã mudar esse hábito, quando o seu cachorro estiver super bem condicionado com a caixa, você pode até mudar, mas pra muita gente faz sentido continuar a alimentar o cachorro dentro da caixa de transporte, tá? Você tem mil vantagens. Seu cachorro está seguro com a comida dele no espaço, você evita comportamento possessivo, e seu cachorro eventualmente vai querer sair da caixa pra ir no banheiro, enfim, fazer outras coisas. Então ele não vai ter aquela sensação com a comida. Isso também é pra casos específicos, mas, enfim. Caixa de transporte, alimentação lá dentro, comece a introduzir períodos quando você esteja dentro de casa, deixe o seu cachorro na caixa durante, quando você for tomar banho, quando você for jantar, quando você descer na padaria. Ele precisa passar por isso. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando porque o estresse é necessário pra alguns cachorros, principalmente no universo de hoje, quando a gente acaba protegendo tanto os cachorros de estresse, e com as situações acontecem, o cachorro não sabe como agir. Então ele tem que ter esse mecanismo de defesa quando ele se vê numa situação de desconforto inicial. E a caixa de transporte não tem nada de desconforto, mas pro seu cachorro em particular, ela acabou vindo com uma experiência ruim. E se você fizer um bom condicionamento em casa, você pode, inclusive, mudar a relação que o seu cachorro vai ter com essas viagens possíveis pro veterinário, enfim, pra outros lugares que você usar, tá? Mas é um caso simples, é só você ser consistente, não se deixe levar pela emoção, se o seu cachorro choramingar um pouco, se ele latir, enfim. Pense que é não negociável. E você faz isso pelo bem do seu cachorro, pra ter certeza que o seu cachorro vai ficar mais tranquilo. Eu garanto pra você que todos os cães têm a habilidade de ficar bem. Todos. A menos que você tenha um cachorro idoso, com problema de articulação, que tome remédio, enfim. Fora limitações de saúde e física, todos os cães podem ter uma super boa experiência com a caixa de transporte, tá? Mas tente ir por aí. Você vai ter que conduzir ele provavelmente no início, mas conduza, experimente ele entrar, fechar a porta, sair, experimente ele esperar pra sair. Todas essas etapasinhas devagarzinho que você faz, mas assim, não tem muito segredo, tá? A verdade é que o seu cachorro vai ter que passar por isso. E o quanto antes ele passar por isso, o melhor vai fazer com que ele vence esse medo. Não tenha uma expectativa de que o meu cachorro vai amar a caixa de transporte, talvez no primeiro dia. Talvez ele não ame no primeiro dia, talvez nem no segundo. Talvez ele demore uma semana pro seu cachorro se ajustar bem. Mas cada cachorro é o indivíduo. A verdade é que se essa resolução tiver sido bem feita dentro de você, pode ter certeza que pro seu cachorro vai ser melhor. Então, pra todos vocês que ficam meio resistentes aí em relação ao uso da caixa de transporte, pense que essa energia insegura de hesitação de vocês também não ajuda. Então, tenho certeza que vocês estão fazendo o melhor para os seus cães. Com certeza, eu acho que a caixa de transporte cada dia é mais essencial pra todas as famílias que tem cachorro. Tá? Um espaço seguro e tranquilo. E com certeza o melhor lugar que seu cão pode ficar quando ele não puder ser supervisionado. Tá bom, querido? Espero que tenha te ajudado. Se você tiver dúvida, todos vocês tiverem mais dúvidas em relação a esse tema, fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasado nas respostas, mas eu vou fazer de tudo pra correr um pouquinho e responder pra todos vocês. Tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.